Olá, obrigada por ter você aqui comigo hoje no programa O Mundo Diplomático. Após um grande sucesso e mais de 60 programas gravados no quadro O Mundo em Foco, nós começamos hoje o nosso programa de TV, O Mundo Diplomático, que vai falar para vocês sobre a diplomacia, sobre os eventos internacionais em Brasília, sobre relações culturais, relações comerciais, relações bilaterais com outros países e várias entrevistas com diplomatas, embaixadores e autoridades que trabalham na área internacional. Eu conto com a audiência de vocês mais uma vez aqui no programa O Mundo Diplomático. E para iniciar com todo sucesso, nós estamos aqui hoje na Embaixada do Azerbaijão, comemorando o Dia Nacional. E eu quero que você fique até o final do programa, porque nós vamos passar também pela Embaixada da Bélgica, pela Embaixada da Itália, com a visita da princesa brasileira Gabriela Orleans de Bragança, que vai estar com dois embaixadores, o embaixador Patrick da Bélgica, Patrick Herman, e o embaixador Francesco Azarello da Itália. Então, fique de olho aí que você vai ver todas essas imagens aí dos eventos que aconteceram ao longo desta semana. Então, eu inicio agora a entrevista com o embaixador Elham Poulohov, do Azerbaijão, que vai nos explicar mais sobre a importância da data de hoje. Então, embaixador, por favor, nos diga a importância deste dia em Azerbaijão e para o Azerbaijão hoje. Nós estamos muito feliz para te apresentar no nosso dia nacional. O dia que se chamou a República, hoje é o dia de independência. E nós estamos orgulhosos de celebrar o 104º aniversário da nossa independência. E esse dia marcou o período que nós passamos, desde o começo do 20º aniversário, quando o Azerbaijão se tornou a primeira democrática, a República de independência, a República de independência na Oeste. E depois, nós passamos por os tempos difíceis. Mas hoje, o meu país, a República de Azerbaijão, pode dizer que é um país mais importante da região do Sul-Caucas. Nós somos a maior economia, nós temos um poder político respeito. Nós estamos a maior parte do mundo do mundo, a organização internacional, o movimento de não-aligned. E através de tudo isso, nós demonstramos ao mundo que no período de tempo, depois de recuperar a independência, o Azerbaijão foi sucesso para construir um país independente, um país que foi um parceiro relativo na ação internacional. E em relação a isso, ele demonstrou para o mundo que nós estamos cuidando, não só nos próprios nossos necessários, mas também nos necessários dos países que estão alivados com nós sobre diferentes questões, o que é muito importante para a agenda internacional. Obrigado, Ambassador. E por favor, nos diga também sobre o aumento do negócio entre o Brasil e o Azerbaijão, e como é essa relação agora, vamos dizer, nos últimos cinco anos? O que eu posso dizer é que a nossa embateia foi aberta aqui 10 anos atrás. Esse ano, nós estamos celebrando o 10 aniversário de abrir a nossa embateia. Mas em relação a isso, nós devemos mencionar que, antes, o equilíbrio de balanças foi um pouco confiado e um balançado, porque ele foi 99% de exportação de produtos do Azerbaijão. Desde os últimos dois anos, desde 2000, nós começamos a aumentar a exportação de produtos do Azerbaijão. E nós estamos muito orgulhos de que hoje o Azerbaijão do Azerbaijão está tomando seu próprio lugar no mercado brasileiro, e especialmente o Azerbaijão de fertilizadores, que são muito importantes para um país, um país de agricultura, um país como o Brasil. E desde esse ponto, nós podemos dizer que, em 2021, Azerbaijão de exportação, que normalmente nunca acima de um milhão de US dólares, se tornou mais de 70 milhão de US dólares. E principalmente, é um fertilizador, mas não só fertilizador, mas também outros produtos, que coincidem com as atividades politicas entre os países, como visitas bilaterais, consultas bilaterais. Muito recentemente, o nosso deputado ministro de Força visitou o Brasil, e ele fez a terceira consultação aqui, o que, de fato, definitivamente dá um boost para a relação entre os dois países. Muito obrigada, Ambassador, e congratulações por essa data hoje. Muito obrigada por vir. Nós estamos orgulhosos de você aqui. Depois de dois anos, é por causa da pandemia, essa é a primeira vez que a gente celebra a data nacional. Estou muito feliz e orgulhoso de ver rostos novos e amigos antigos que vieram prestigiar a data nacional. Senador, o senhor tomou posse recentemente na presidência do Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaixão no Senado Federal. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente dos planos futuros para este grupo e também do que aconteceu nesse período que o senhor já exerce essa presidência. Por gentileza. Pois não. Primeira, minha saudação a todos os telespectadores. Realmente, eu tive a honra de ter sido recomendado pelo ex-senador, atual ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, que tomou posse recentemente no Tribunal de Contas da União como ministro, ele que é de Minas Gerais, que sucedeu o ex-senador Cristóvão Buarque aqui do Distrito Federal, foi reitor da Universidade Nacional de Brasília e me deu a missão difícil de substituí-lo no Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaixão. Nós estamos recentemente instituídos nesse cargo de presidente para poder focar no nosso trabalho a fim de melhorar as relações não só diplomáticas, como também comerciais com esse país que para o Brasil é muito interessante abrir novas fronteiras. Senador, eu agradeço a sua presença, vou lhe informar que o senador Anastasia também já esteve comigo no programa, também sou mineira, meu conterrâneo, vou deixar um abraço para ele e desejar sucesso. Como eu já estive no Azerbaijão, posso lhe garantir que é um país maravilhoso, que o senhor vai gostar muito e vai ser bem feliz nessa presidência desse grupo. assim a gente espera, eu quero agradecer a sua gentileza, a sua forma inteligente de abordar os aspectos da diplomacia brasileira e dizer a todos que recentemente nós recebemos aqui no Brasil o vice-chanceler do Azerbaijão, ele veio justamente para poder celebrar essa parceria, o que nos honrou muito, porque é uma pessoa sair lá do seu país para poder vir para o Brasil, só para poder prestigiar a sua ascensão no grupo parlamentar, mostra a deferência que ele tem para conosco. E o que isso pode resultar de positivo para o Brasil? A abertura de novas frentes de comércio, com isso movimento da nossa economia que acaba chegando no cidadão que está nos assistindo, é assim que nós vamos trabalhar. Muito obrigada, boa noite e aproveite aí a data nacional do Azerbaijão. Obrigada. Muito obrigado. Eu falo agora então com o deputado federal Cláudio Cajado, que é deputado federal pela Bahia e nós vamos falar um pouco sobre o Azerbaijão. Deputado, conta para a gente aí, o senhor que é presidente da comissão parlamentar Brasil-Azerbaijão na Câmara dos Deputados, conta para a gente aí como estão essas relações e quais as perspectivas também para o futuro. Muito boas, eu acho que o Azerbaijão tem tido sempre uma presença muito forte, seja na diplomacia junto à estrutura da sanchelaria brasileira ou na presença de representantes de alto nível. Agora mesmo recebemos o vice-ministro das Relações Exteriores, eu estive pessoalmente com o ministro das Relações Exteriores, com o secretário-geral do Itamaraty e visitei algumas vezes já a cidade de Ibarcu e outras regiões. estou já previsto esse ano assim que terminaram as eleições visitar Nagorno-Karabá onde nós sabemos que tem lá um letígio com a Armênia e existe já uma resolução da ONU que define aquele território como um território do Azerbaijão e nós temos o interesse de cada vez mais estarmos aumentando essas relações, seja políticas, seja econômicas ou culturais. Portanto, estão cada vez melhores, podemos afirmar isso. Muito obrigada, Deputada. Muito obrigada. E como eu prometi para vocês, agora, no final do programa, vocês vão ver as imagens dos eventos que aconteceram durante esta semana com os embaixadores da Itália e da Bélgica. A princesa e artista plástica Lely Orleansi Bragança passou por Brasília nesta semana e foi convidada para jantares com os embaixadores da Itália, Francesco Azarello e Patrick Herman da Bélgica. Entre os convidados estavam outras personalidades brasilienses e importantes aí no cenário nacional. O programa O Mundo Diplomático teve a honra de ser convidado para os dois jantares. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e conto com vocês no próximo sábado às 14h30. Até a próxima! Tchau, 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 tchau